Então, já começo te respondendo com uma pergunta. Sempre foi assim? Sempre foi essa dor intensa, essa crise pela qual você está passando esse momento? E olha que eu sei o que você está vivendo. Porque se você é novo aqui no canal, eu em 2014 tive duas herdes de disco na coluna lombar e ruptura de disco. Eu sei o quanto dói, o quão limitante é essa dor. E sei o período que eu também sofri com essa dor. Então, pode acreditar, eu sei o que você está passando. Mas a minha pergunta é, sempre foi assim? É óbvio que não, né, gente? Eu, pelo menos, desconheço alguém que tenha vivido a sua vida inteira, na totalidade, com dor na coluna. Então, por que ela apareceu? O que você acha? Você acha que pode ser uma doença que você tem na coluna? Ou você acha que pode ser um mau uso dessa coluna? A coluna vertebral está diretamente relacionada, as questões da coluna vertebral, diretamente relacionada a mecanismos biomecânicos. E aí, a segunda pergunta que eu te faço. ela dura o tempo todo? Ela dura 24 horas do dia? Você não tem trégua em nenhum momento? Você consegue dormir, ainda que não seja o sono ideal, mas você consegue ter momento onde essa dor baixa e você consiga ter um momento de descanso, de recuperação? Ou alguma posição que você assuma, que essa dor amenize ou entre em abolição, ela suma? Como é que é isso? É uma dor 24 horas do dia? Existem pacientes que passam por isso. Mas e o seu caso? O que está acontecendo? Aí eu te faço uma terceira pergunta. Te limita completamente? Me fala aí, como é que é o seu dia a dia? Você consegue ir ao banheiro, fazer as suas necessidades? Você consegue tomar um banho? Você consegue sentar à mesa para comer? Como é que é essa dor? Ela está te limitando por completo? Ou ela te apurinha, te traz transtornos, mas você consegue ainda assim realizar as suas atividades? Ainda que mal, mas consegue. Pensa um pouco. E a última pergunta que eu te faço. A sua situação justifica um procedimento invasivo? Eu te fiz três questionamentos. Primeiro, se sempre foi assim. Segundo, se dói o tempo todo. E se ela te limita por completo. Se você não responde sim para essas três perguntas, isso justifica um procedimento invasivo na sua coluna. Essa é uma dúvida comum. Eu sei que é natural. Natural pelo que você está passando. Porque hoje a gente vê uma realidade que eu fico um pouco receoso. Eu vejo profissionais indicando cirurgia no primeiro momento. A pessoa está em crise e ela já joga como solução uma cirurgia na coluna. Vamos ver se isso procede, se realmente é assim que deve ser. Se a ordem natural é essa. Se a ordem natural é essa.